Fala rapaziada, mais um Drops da Bola na área, quarta-feira, Drops da Bola 6 e tamo aí pra falar muito sobre a quarta de Libertadores e as principais notícias dos times mineiros com ele do meu lado, Bruna Morelli não está aqui hoje, mas ele está de long, grande João Miguel a rapaziada pediu, então você teve que voltar Pessoal pediu, gostou da minha atuação no último Drops? Sim, o pessoal amou, gostar é uma coisa normal, o pessoal amou eu falei, não, traz o homem de volta Pô, coisa boa, cara, sempre bom estar aqui no Drops, sempre bom falar dos esportes aqui com vocês no YouTube da Bola de Minas Então vamos começar, Dillon? Vambora O que você quer falar primeiro? Cara, vamos falar do Galo primeiro Vamos Bom, né, o Galo segue essa semana de treinamento, visando mais uma rodada do Campeonato Brasileiro pra tentar se aproximar aí da Libertadores, né? É, e pega o Internacional fora de casa no Rio Grande do Sul no final de semana Internacional que está no meio de competições internacionais da Libertadores, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco Mas o destaque da semana do Galo é o Sub-20, né, Dillon? O Sub-20 do Galo é... Foi derrotado pelo Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro Terceiro ano seguido sem chegar à final da competição E com também polêmicas durante a partida Assim, eu assisti o jogo e o Galo teve um apagão durante o primeiro tempo Perdeu toda sua vantagem de dois gols de diferença no primeiro tempo Foi pro intervalo com 2x0 Conseguiu fazer um gol, mas depois tomou o terceiro e assim foi pros pênaltis a partida E na cobrança de pênaltis o Galo também sofreu um apagão Porque o... Perdeu os dois primeiros pênaltis O Cruzeiro teve tranquilidade no placar Pra abrir 2x0 e depois fechar num 4x1 Tranquilo nos pênaltis E passar, assim, nas penalidades com uma certa facilidade, né? E a grande polêmica ficou Na comemoração do Juan Santos O Juan Santos, zagueiro do Cruzeiro Acabou imitando Supostamente imitando uma galinha na comemoração E foi expulso após fazer o gol da vitória no pênalti E designar essa comemoração aí Que foi uma provocação ao rival Eu queria saber o que você acha, Edilon O que você acha sobre a punição, sobre a comemoração? Ah, comemorações assim são normais, né, cara? Natural de clássicos, principalmente da base, né? Que os rapazes eles crescem jogando uns contra os outros a vida inteira, né? Então aquele sentimento de rivalidade é muito maior na base do que no profissional, inclusive Então acaba sendo normal Mas hoje a gente sabe que esse tipo de provocação está sendo punida Sendo punida com cartão E não foi diferente com o jogador do Cruzeiro, né? Sim E por falar em Cruzeiro Nós vamos falar um pouquinho Que Tiago Fernandes hoje vai ver os cortes do ano da bola, rapaziada Tem muita coisa boa Tiago Fernandes hoje soltou a informação Sobre a volta de Matheus Pereira Matheus Pereira vai treinar com bola amanhã E pode voltar ao time do Cruzeiro Qual que é a importância disso? Matheus Pereira é um grande jogador Ele é um cara que nos seus poucos minutos, né? Que teve pelo Cruzeiro Foi um cara que mostrou que pode fazer a diferença Jogando por dentro Coordenando o ataque Armando nas jogadas Então a volta dele vai ser importantíssima pra essa reta final de campeonato É, e o Cruzeiro pegou a América domingo Jogo importante Mais de 25 mil ingressos vendidos já E o Matheus Pereira vai ser um ótimo reforço Para o Zé Ricardo Já o América O América tem três suspensões Entre eles Talvez o principal jogador do time na temporada No momento, pelo menos na minha opinião Emanuel Martínez está fora E o América segue se preparando pra encarar o Cruzeiro domingo Dilon, quem que você acha que pode substituir o Martínez? Como que você acha que o Fabiano Bustos vai trabalhar o time essa semana? Fala um pouco sobre as grandes dificuldades que o América tem Porque eu acho que a galera tem que entender que o momento do América não é fácil E tem muita coisa pra mudar nesse time, né? Pois é, o América não pode ser conservador nas mudanças agora Porque precisa de um aproveitamento absurdo pra conseguir salvar o rebaixamento Precisa de uma campanha que raramente, talvez, nem tenha sido feita por nenhum outro clube No campeonato brasileiro com o número de rodadas que faltam E assim, a dificuldade do América vai só aumentar com a falta do Martínez É um cara que tem muita importância ali no meio de campo É um jogador que marca, que ataca, que consegue organizar a partida quando ele está em campo Só que o meio de campo não deixa de ser um ponto fraco do América A ligação da defesa pra ataque não deixa de ser um ponto fraco E é uma coisa que vai piorar com a ausência do Martínez E é claro que a maior dificuldade do América em todo o campeonato é o setor ofensivo É fazer gols, é conseguir concretizar as chances criadas E conseguir transformar as chances em vitórias, em pontos É o que está faltando pro Coelho Sim, vale ressaltar que os outros desfalques do América são Vai entrar com uma denúncia contra o Juninho e o Marcos Salon Marcos Salon, presidente da SAF da América E o Juninho, volante e capitão do time Pelas declarações feitas após a derrota para o Vasco Com o tema Operação Salva Vasco Os xingamentos ao árbitro E assim, vale... Aí já entra num âmbito talvez até pessoal e tal Eles vão ser talvez responsabilizados aí É, assim, é aquela coisa, né Eu acho que eles não podem sair falando qualquer coisa depois de uma derrota, né Todo mundo tem o direito de criticar a arbitragem A arbitragem no Brasil comete muitos erros Todo mundo tem esse direito Mas o América saiu como o... Tentando jogar essa imagem, né O América não O Salon e o Juninho saíram tentando jogar essa imagem De que foram prejudicados Por conta de algum plano superior da CBF E de que o América estava ali por causa da arbitragem É, sim, não é isso A América é o time que tomou 50 gols no campeonato Média de quase... De 2 gols por jogo Isso é muita coisa O América tem dificuldade para fazer Converter a chance que cria Igual você falou O América montou um elenco com uma idade avançada Com uma média de idade avançada Então assim, tem muitos problemas antes de querer falar sobre a arbitragem Porque a arbitragem no Brasil é péssima, é péssima Mas acaba prejudicando todo mundo, entendeu O campeonato dá e tira pontos Por causa da arbitragem constantemente É, e esse negócio de falar a operação salva Vasco Se a CBF tivesse alguma intenção de salvar o Vasco Teria feito isso muito tempo atrás Eu acho que não há nenhum plano superior De nenhuma entidade contra ou a favor de nenhum time, né E agora vamos às informações As informações importantes do dia Uma envolve o Atlético Que o nosso querido Thiago Fernandes também informou hoje nos Donos da Bola Vai curtir os cortes lá Porque tem tudo Eu estou dando só uma palhinha O Thiago vai contar tudo lá Que é sobre a renovação do Arana Existe interesse de vários clubes no Brasil Mas o Atlético, segundo o nosso Thiago Fernandes Trabalha com a renovação de Guilherme Arana Nosso Everton Guimarães também informou Que o desejo do atleta é permanecer E as partes começam a caminhar Para ter um final feliz A importância do Arana para esse time é grande, né Gil? A importância é muito grande O Arana é um craque Está voltando ainda, se recuperando lentamente Ele voltou a jogar nesse ano Depois de uma lesão muito feia Que ele teve um desrompimento de ligamentos no joelho Então ele está retornando de pouco a pouco A sua forma de craque mesmo Que ele é um jogador diferenciado Ele é um jogador de outro nível Para o futebol brasileiro E é importante para o Atlético manter ele E é importante fazer de tudo Que esteja ao alcance do clube Para tentar renovar com o Camisa 13 Que faz uma diferença absurda E, bom, com as informações que nós temos Parece que é questão de tempo, né? Sim E rapidinho O GE informou que Luxemburgo não é mais técnico do Corinthians Caiu Essa é a agorinha E vale ressaltar a questão Esperaram um resultado na Sul-Americana, né? Um resultado que não foi tão satisfeito no jogo de ida Talvez dava para trocar antes Não sei E aí você que vai me dar a sua opinião Se dava para trocar antes ou não? Dava para trocar antes Mas eu acho que não deveria ter trocado antes E nem ter trocado agora Para ser bem sincero A demissão do Luxemburgo nesse momento Não resolve nenhum problema do Corinthians Só cria mais problemas, inclusive Para esse momento da temporada Com uma eliminação quase encaminhada Na Copa Sul-Americana Claro que o jogo da volta ainda Tem aí Tem as chances Mas você demitir um treinador entre confrontos Entre partidos de um confronto É uma coisa que não costuma dar certo Pode acabar funcionando para o jogo da volta Mas acho que é muito difícil E ter mandado o Luxemburgo embora Antes desse jogo Não teria feito nenhuma diferença Acredito Não teria tempo de trabalho suficiente Para causar um impacto bom suficiente E demitir ele agora Também não vai resolver o problema para a volta Então o Corinthians criou mais problemas com essa demissão É outra informação importante É que o Flamengo está na briga pelo Tite Nosso Thiago Fernandes O Corinthians é um desses times E talvez o Corinthians esteja dando um all-in no Tite Talvez porque o Flamengo se aproxima da demissão do Sampaoli Segundo o nosso Thiago Fernandes também Se aproxima da demissão do Sampaoli E já tem conversas com o Tite E pode fechar o Tite Que seria um grande reforço para o diretor do Flamengo O Tite seria um grande reforço para o Flamengo Seria um grande reforço para o Corinthians também Para o América, para o Atlético, para o Cruzeiro Quem pegar o Tite é um ótimo reforço independente O Tite é um grande treinador E a chegada dele no Corinthians Se fosse o caso Justificaria a demissão do Luxemburgo É uma coisa que pensando no futuro Pensando na próxima temporada Faria muito sentido para o Corinthians E para o Flamengo também Não só para agora Para a reta final do campeonato Para tentar consolidar uma vaga dentro do G4 Mas também para o próximo ano Bom, uma coisa que faria muita diferença O Tite é um treinador diferenciado O trabalho dele na seleção brasileira Que foi questionado por alguns meses Isso não muda o fato que aqui no futebol brasileiro Ele é um cara de outro patamar Então para qualquer um desses dois times O Tite seria o ideal E para fechar, Dilon Noite de Copa, Libertadores Fluminense e Inter Casa cheia Todos os ingressos comercializados Tanto mandante como visitante Todas as torces esgotaram os ingressos Até para o jogo da volta já Queria saber o seu palpite Quem vence hoje e quem classifica Cara, o Fluminense ganha hoje 2x0 E vai classificar Porque na volta do Internacional Vai ganhar de só 1x0 Então o Fluminense vai para a final da Libertadores Fechou Rapaziada Deixa o seu like Se inscreva no canal Amanhã tem mais Drops da Bola Pode comentar também Ativa o sininho Porque o sininho é importante Porque aí quando sair o Drops da Bola De amanhã vai chegar lá Vai chegar lá no seu celular Fechou? Então comente aí Pode se interagir Fica à vontade Agradeço a todos Pelo carinho Pelas visualizações E vamos que vamos Obrigado rapaziada Tamo junto Um abraço gente Falou Tchau Tchau Obrigado.